A primeira rádio brasileira 100% online e com conteúdo 24 horas por dia. Treme concorrência. E aí, pessoal? Segunda-feira de sol aqui na cidade de São Paulo, finalmente, depois de uma longa jornada de frio, depressão e ranger de dentes. Estamos de volta com o podcast do João. Hoje, eu sei que falo isso pra todo mundo, né? Mas eu já recebi muita gente interessante aqui nesse programa. Gisele Bündchen, Fernando Henrique Cardoso, várias pessoas. Mas eu queria dizer que todos vocês que participaram aqui, hoje eu tenho Igor Guimarães aqui do meu lado, ok? Por essa ninguém. O maior de todos. E como a tarefa de entrevistar e conversar com o Igor é muito difícil, eu precisei de reforço e tenho aqui do meu lado o meu chefe, o dono disso daqui tudo. O dono da porra toda. O senhor Tiago Chirere. Tiago, muito obrigado. Oi, Tiago. Olá. Que nada de boa. Essa aqui é uma delícia, né? Na verdade... Então, precisamos trocar o cara aí das 16 horas. Você tem agenda? Niche, não posso. Já veio aqui roubar o meu lugar. Na verdade, isso é uma grande surpresa, Tiago. Eu e o Igor vamos entrevistar você. É verdade. Olho no telão, vai aparecer agora um depoimento da sua mãe. Mentira, ela não gosta de você. Eu não costumo participar dos programas, mas como o Igor é uma presença muito interessante, eu fiz questão de estar aqui com o Tieti. Exatamente. Então, vamos lá, você vai me ajudar. E você, você sabia que esse podcast, eu estar aqui já faz, o que, uns cinco meses, não sei, alguma coisa assim, chutei um tempo aqui, ele só existe por causa do Igor Guimarães, que está aqui do meu lado. Até hoje... Eu falei pra ele, vai lá na Rádio Geek, que lá qualquer coisa vai. E realmente aconteceu. E realmente aconteceu. Até hoje, no meu celular, aqui, ó, o nome do Tiago está marcado como Tiago Igor. Tiago Igor. E o meu está marcado João Igor. Já é. Qual que é a história? E o meu não tem nenhum de vocês, está tudo lá só o número. A história é, eu estava lá triste, infeliz, falando assim, eu quero criar conteúdo, eu acho que agora esse negócio está na moda. E eu mandei uma mensagem para o Igor, falando assim, Igor, você tem algum contato? Você conhece alguém? Eu queria fazer um podcast, você não tem um estúdio? É porque eu vi uma... Eu entrei num site de um estúdio e eu vi uma foto dele. Eu falei, você tem esse contato? Ele falou, olha, tem um cara muito doido lá em Moema, o Tiago. Eu estou aqui no telefone dele, liga para ele e vê o que vai rolar. E rolou. Muito obrigado. Olha, que legal, e está indo bem esse programa. Está indo bem. Olha, está... Só roubou o sexo ainda, mas... Qualquer hora, eles estão querendo me expulsar daqui, mas eu insisto em ficar. Igor, cara, a gente está com... Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, que legal. Poxa. Você está em casa já. Primeiro que ele me chama há mil anos que eu vim para o programa dele e não me vê. Você está parecendo radiante mesmo. Ah, obrigado. É que eu estou tomando Rakuten, remédio forte. Aí deixa a gente mais alegre. Chora no banho e sorri à noite. Seca a pele e fica para a espinha, assim, né? É, e a gente fica parecendo... Por incrível que pareça, a gente se conhece há muito tempo, né? É verdade. A gente tem um amigo em comum. Um beijo, Matheus! O senhor é Matheus Madeiraal. Ele fala, não fala, não fala, meu nome lá, ele falou. Aquilo lá, então tá. Matheus Madeiraal, procurem ele. Matheus Madeiraal, não é para falar o nome dele. Quando eu mudei para São Paulo para fazer jornalismo, eu fazia em uma outra faculdade. E o Matheus, que é o meu melhor amigo de infância, ele foi estudar metodista e estudava com o Igor. Ou seja, você tem isso na sua vida. Você estudou jornalismo. É, e a gente fazia metodista e pegava ônibus junto. Lá, para ir para lá. E daí ficaram grandes amigos. Porque, é, o banco não deitava todo para trás, tinha goteira, era bem ruim. E o João fazia a boa, né? Que tinha a cadeira na sala de aula. Que era na Avenida Paulista. E no Outback, a gente não tinha que pegar aquela tristeza. Por que você foi fazer jornalismo? Ah, porque primeiro que eu ganhei, eu era bolsista. Então eu ganhei e falei, já que eu ganhei, não falei. Mas eu também, eu gostava de escrever naquela época. Hoje eu escrevo menos, mas eu gostava bastante de escrever. E aí eu falei, ah... Você escreveu umas peças. É, eu escrevia teatro para... Eu fiz meio ambiente também, eu sou técnico em meio ambiente. Aí eu escrevi umas peças de teatro para esse curso. A pessoa falou, nossa, você escreve tão bonito. Nossa, que carinho. Olha no papel, papel cheiroso, papel de cara. Então, eu acho que jornalismo ia ser uma boa. E aí eu consegui essa bolsa e fui fazer. E foi muito bom, porque eu nunca usei jornalismo para nada. Trabalhei até pouco com isso. Mas para a minha profissão de agora, foi muito bom. Você fez estágio? Eu trabalhei na prefeitura, no governo do Kassab, da coxinha brasileira. E trabalhei no Catacali, pouquinho tempo. Trabalhei dois meses, o que eu não aguentei. Olha, a prefeitura era na parte de RTV também, jornalismo? É, o informativo do prefeito. O prefeito de São Paulo, ele tem um livro que ele recebe todo mês. Toda semana ele recebe um livro desse tamanho com tudo que acontece em São Paulo. Ai, a ponte caiu. O buraco lá no negócio. Ou seja, eles sabem do que está acontecendo. Sabe? Que nós estamos aqui e está escrito. Brincadeira. E aí eu trabalhava nessa parte de fazer esse informativo lá. Mas trabalhei pouquinho. Trabalhei um ano lá. Pouquinho não, um ano. O lance das peças que vocês escreviam era no curso de meio ambiente? Era o quê? Era. Era tipo uma fotossíntese? Você falava sobre o quê? Não, era peças para falar de meio ambiente, assim, de conscientização. Ai, vamos preservar o meio ambiente. Você liga para isso mesmo? Ai, eu só falava assim, vamos fazer shopping, destrói. Mas era muito legal. Esse Ibirapuera aqui, imagina o tanto de torre com varanda gourmet que dá para construir. Essa Amazônia, imagina o Pantanal Shopping. O que você acha do canodinho de papel? Eu acho que é o dos males o pior. E o craque da Oceana. Tem uma agonia de colocar aquele canodinho de papel na boca? Ele vai amolecendo. Mas eu coloquei coisa muito pior na boca, então não vou poder me clavar agora. Mas eu sei que você foi criar... Você nasceu em Polônia? Vamos falar sobre Polônia? Ah, Polônia. Na verdade, minha mãe é de lá e eu ia sempre para lá. Eu quase morri lá. Eu dei uma pesquisada. É uma cidade que fica aqui no interior de São Paulo, perto de Fernandópolis, Aracatuba, se não me engano. São José do Rio Preto, é a mais perto. E que hoje, em 2019, ela tem 5 mil habitantes. Está diminuindo. É menor que um navio de cruzeiro. O povo está morrendo, né? É a vila do Chaves, né? Todo mundo conhece lá. Mas você nasceu lá? Inclusive, minha tia de lá está aqui agora. Encontrei com ela agora. Bem mágica. Está aqui debaixo da mesa. Daqui a pouco ela vai sair e fazer uma participação aqui. E lá é muito divertido, viu? Era um calor diabólico lá. E até eu fiz um vídeo para o Em Pé na Rede. Eles fazem um quadro chamado Comentando Histórias, né? Que a gente vai lá e a gente conta uma história e eles vão fazendo piada em cima. E aí eu fiz uma do Peru, que foi lá, né? Que a gente uma vez comprou um Peru e foi levando a ambulância. O que aconteceu com isso? O pessoal me conta lá e fala... Peru! Que a gente comprou um Peru e foi levar para... A gente estava na cidade vizinha e a gente foi levar para Polônia o Peru. E a gente pegava carona na estrada, assim. E aí a gente levou de ambulância. E aí o Peru cagou na ambulância. Foi uma coisa horrorosa. Deu problema, o homem quis matar a gente. E aí essa história... O que vocês estavam indo fazer com o Peru? Vender ele? Não, a gente ia comer Natal. Falou, não, Natal tem que ter Peru, né? Para dar aquela alegria. Daí vocês pegaram o Peru vivo, colocaram na ambulância. Compramos, pagamos pouquíssimo dinheiro. Até hoje não pagamos a mulher do Peru. E levamos na ambulância, meu. Fingimos que era tipo caixa de fruta. Ai, macai! Tem mandioca aqui! Você teve a honra de morar em grandes lugares aqui já desse país. Eu queria saber como é que foi essa transição de Polônia para o Glicério. O Glicério é onde eu nasci, na verdade. Aqui no centro de São Paulo. Um lugar lindo, né, meu? Você já falou lá. Eu evito. Evita? É só porque é muito... Xixi na rua, é. Urina, né? Muito perigo. Tem uma amorista, meu, Marra, ela mora lá. Aí um dia ela tava falando que, nossa, hoje o dia foi quente aqui. Eu falei, mas por quê, meu? Porque o cara jogou botijão de gás no 18º ano. Imagina, meu, botijão. Explodir lá embaixo. O cara jogou botijão no Glicério. É assim, né? O Glicério é uma região aqui da cidade de São Paulo. Fica ali no centro, né? Lá no centro. Atrás da igreja da Praternal da Sé, é o bairro do Glicério. Tudo aquilo ali. E agora tá cheio de pessoal do Haiti. Haiti, é. É, o Haiti dominou lá o Glicério, junto com os nossos mendigos. E os mais perigosos estão ali. É, é muito louco. É um intercâmbio de mendigos. Não, o pessoal lá no Glicério tá mandando muito bem. O pessoal tá populando legal lá. Eu acho legal isso foda do Brasil. Porque o pessoal vem pra cá em busca de um lugar mais bacana. E aqui tem, né? É, e ali, por exemplo. Mas assim, é melhor do que lá. Mas você vai ver. Hoje no programa a gente vai falar sobre a questão imigratória do Brasil. O mais legal. Atravessamos o mar hebreu. Os caras criaram um dinheirinho deles lá. Tipo, tem um dinheiro que só os haitianos usam entre eles. Ah, não sabia, não. Eles criaram um dinheiro, né? E você escuta francês muito na rua. É muito doido isso. Você tá andando por lá, você fica escutando o francês dos haitianos. É, então. Eu não sabia disso do dinheiro. Que legal, né, meu? E é uma região ali muito... Que antes era inabitável, né? Porque o centro de comércio não ia ter muita gente. Existe sempre, quando a gente fala de você, inclusive, eu fui dar uma olhada em outras... Eu fui dar uma olhada em outras... E eu lembro que quando eu te conheci, as primeiras vezes que eu te conheci, e eu voltava pra casa com o Matheus, eu falava, mas ele é assim mesmo? E dessa forma? Ou isso é um personagem? E essa pergunta, ela te persegue também, porque todo mundo pergunta isso pra você o tempo inteiro, né? Ah, é? Ainda bem que eu pergunto alguma coisa. Mas eu queria pegar esse gancho dessa sua personagem, enfim... Maluca? Maluquinha. Pra perguntar como é que começou o seu lance. Em que momento você olhou e falou assim, cara, eu vou canalizar isso pro humor, eu vou viver disso. Eu sei que você faz isso há muito tempo já. É, 10 anos, na verdade. Agora o meu solo é de 10 anos de humorismo. Comecei em 2009, né? É, você sabe tudo da minha vida, né? Não sei o nome da minha mãe. Eu comecei... Eu sei que você entrou na faculdade em 2010. E quando você entrou na faculdade, você já fazia algumas coisas. Até eu lembro, o primeiro dia que eu cheguei lá, eu falei, gente, vocês querem ir no meu show? A pessoa falou assim, ai, não quero. A gente quer estudar. E agora eu tô pedindo ingresso. Agora eu perdo ingresso. Ai, quero ir no comitê. Põe eu lá. É, é terrível. E eu comecei, sei lá, eu achava que eu tinha facilidade com isso. Porque a gente começa a ver que isso tá atrapalhando a vida normal da gente. Tá atrapalhando a vida? Não, tava atrapalhando. Tipo, eu ia trabalhar, a pessoa falou assim, não, agora nem é hora de piada aqui, pelo amor de Deus. Você fala, mas eu tô falando sério. Não, mas eu tô falando normal. Não, mas isso é piada. Você não pode fazer isso aqui agora. Olha, não, pelo amor de Deus. Agora não. Tamo no velório. Então era sempre um clima esquisito, né? As pessoas ficavam assim, meio chocadas. Ai o pessoal falou, não, você tem que fazer humor. Porque você não vai arrumar outro emprego bom. Eu lembro quando eu tinha a Traca Livre, eu fazia umas piadas lá, meu, o pessoal ficava chocado comigo. Eu trabalhava com um grande amigo meu, que é o Savrão. E ele falava, nossa, você não pode falar isso nunca, que mais, nunca mais, senão eles vão te morder. Então aí eu comecei a sair mesmo das coisas sérias e trabalhar com o Maurício. Brincadeira, né? Porque não dá pra... Mas isso desde criança, quando você era assim... Não, médio, eu era uma criança muito maligna, pequena, né? O que é uma criança maligna? Nossa, meu, eu saia correndo, ela guardava a chuvada nos outros. Eu era diabo mesmo, minha tia passava mal comigo mesmo. Saia, fugia de casa e tudo. Aí depois, quando eu fiquei adolescente, eu fiquei um adolescente bem tímido. Eu era bem quieto, né? Aí depois... Para os 12 anos, 13 anos, tal. É, aí eu mudei de escola, fui uma escola, a média era 7. Não tinha alegria, né, de viver. Você tinha a média 7, meu. Toda vez você repetia de ano, passava perto e repetia de ano. Ninguém consegue média 7. Só a Gardenal põe média 7 na escola. Aí era muito difícil. Aí eu era uma criança mais triste, assim, mais tímida. Mas depois de velho, meu, depois... Eu estudei na GV, uma escola bem famosa aqui. Na Fundação Getúlio Vargas. Na Fundação Getúlio Vargas, né? O que você fez na Fundação Getúlio Vargas? Eu fiz meio ambiente, né? Mas eu fiz o ensino médio também, né? Eu fiz o ensino médio. Eu não sabia que tinha ensino médio. O pessoal que pegava 12 metrôs. Só tinha maloqueiro. Nerd maloqueiro, né? E era uma escola pesada, meu. Que legal. Eu gostei muito de estudar lá. E aí foi lá que nasceu essas veias cômicas mais afloradas, assim, né? Que o pessoal falaram. Qual que foi a primeira vez que você pisou num palco? Foi em 2009. Eu fui fazer um... Tem um termo na Comédia Stand Up que chamou Open Mic, né? Que você vai lá e faz cinco minutos livres. Pra quem tá começando, é um bar que as pessoas disponibilizam o microfone. Esse bar que eu fiz nem existe mais. É como se fosse a canja do músico. É, a canja. É uma canja, é. É uma canja. É aquela hora que o pessoal vira de costas, né? Pra fazer outra coisa. Vai no banheiro, na hora da canja. E aí eu fiz esses cinco minutos. Foi bem maligno. Ninguém achou graça de nada. Aí eu falei, eu não vou fazer mais, né? Porque eu fazia umas piadas. Tinha uma noção como que é errada. Eu falava assim, nossa, gente. Esse banquinho aqui, ninguém senta. Pensa o quê? Nossa, foi uma merda mole. Tipo Joker mesmo. Aí eu falei, ah, não vou fazer mais. Mas eu tinha marcado dois. Eu tinha marcado um outro na Madudita. Ali na Maria Borba, perto do Mackenzie ali. Aí o dono do bar falou, nossa, tem que vir. Porque se você não vir, não vai ter nem show. Não, ele falou, não vai ter nem show. Porque tem você, mas outros quatro aqui. Aí eu falei, ah, então tá bom, eu vou. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu sou mesmo, desse jeito. Aí eu fui, foi bom. Então o dono falou assim, ah, você quer ficar aqui pra sempre? Eu tô, faz dez anos. Caramba. Como chama lá? Chamava, ah, sacode a poeira bar. Mas fechou. Era ali na Maria Borba, ali, onde. Agora atrás tem o Minhoca também. Minhoca. Que é o bar que tá bombando agora. É um bar muito legal lá. Eu sempre gravo vídeo lá, porque eles não me cobram. Mas é um bar muito legal. Daí nessa segunda vez, você gostou mais do que você fez? Nossa, meu, aí eu entendi o que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que fazer. E fui aprendendo, porque é uma coisa que... Você escreve, você chega com texto escrito, eu vejo no seu stand-up, às vezes você brinca, ah, vou improvisar aqui. Mas eu lembro de achar que você improvisava o seu stand-up. É um texto, é um texto, mas não basicamente ele nasce escrevendo. Ele vira escrito depois, né? Mas ele nasce muito na minha loucura mesmo, de falar na hora, de interagir. Mas eu fico em casa sozinho, de madrugada, falando a minha mãe. Mas eu acho que tem muito a ver com esse teu tipo, com esse personagem, né? O Igor Guimarães é legal porque ele é muito xarope. É, isso que é legal. É mesmo. É pro texto, acho que a ideia dele. Xarope. Eu acho legal. É, xarope. A palavra certa aqui. É, xarope. Você, então, mas se sistematiza isso em algum momento. Eu tenho muita vontade de me lançar no stand-up. Você tem vontade de fazer stand-up. Há 200 anos, eu fico... E eu sempre falo pra ele, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero... Mas daí eu queria... Mas na hora que você senta na frente de um computador pra escrever, trava. Pior coisa, né? Eu acho que é a pior coisa. E daí como é que você faz? Naquela tela azul, né? Você fica falando em voz alta? Falo sozinho pra Dedéu nas madrugadas. Minha vida já mudou, né? Eu durmo de dia, agora é madrugada pra mim. Eu durmo de dia e fico acordado de noite. E você não bebe ainda? Não bebo, não fumo. Não fumo. Nem com Guaraná tô bebendo mais. E agora também não tô comendo nada de farinha de trigo. Minha vida tá uma merda. Tá milionário, famoso, no auge da carreira. Nossa, 13 reais. Tá tudo show. Mas é um meio de produção muito particular. Cada humorista tem um jeito, né? Tem gente que leva caderno pro palco, eu já acho isso uma bosta. Fala, nossa, eu vou me perder se eu levar um caderno pro palco. Eu não gosto de escrever nada em caderno, eu gosto de escrever no bloco de notas. Então cada um escreve de um jeito. Eu escrevo só o tópico, eu não gosto de escrever tudo. Mas aí quando você escreve tudo, fica melhor mesmo. Mas eu não acho que é bom ficar melhor, 100%. É bom ter uma sujeira. Quando a piada tá na sua cabeça, que você tá pensando nela, você já sabe que aquilo vai dar graça? Médio. Porque se eu rio muito antes de fazer, eu sei que vai dar graça. Quando eu fiz a piada puta, foi de drunk, eu ri muito. Qual que é a da puta? Ah, o que eu tava falando aqui. Eu falei que a puta cadeirante, a puta de drunk, você come no carrinho. Quando eu fiz essa piada, né? Quando eu fiz essa piada, meu, eu chorava de rir sozinho. Eu sozinho, assim. Aí eu falei, acho que é engraçado. Mas tem coisa... Tem coisa que você ri muito e que ninguém ri, né? É, isso, é. Nossa, meu, eu tô viciado. Porque assim, quando você vira humorista, você para de gostar das coisas normais que as pessoas riem, né? O pessoal ri do humorista andar. Eu não acho mais gasto, porque eu sei tudo que ele tá falando ali, como ele vai terminar a piada, né? Depois de tanto tempo fazendo. Agora, eu arrumei um vídeo que eu achei na internet, de um chimpanzé. Você já viu esse vídeo? Não. Os chimpanzés que andam de moto. Nossa senhora, pra mim aquilo lá é o mais legal que tem. Chimpanzé é motoqueiro. E aí, eles botam a ração de cachorro na boca do chimpanzé, ele fica mastigando, eles dublam. E aí, meu amigo Johnny? Chega lá. Nossa. Chai, agora eu esqueci o nome. Eu vou procurar, gente. Vou mandar pra vocês. Você, lá em Polônia, no Glicer, na sua adolescência. E agora no Ipiranga, o melhor bairro do Brasil. Eu adoro Ipiranga. Eu vou falar também. Eu sou o Ipiranguense lá fora. Você também? Não é o melhor bairro do Brasil? Nossa, o Mendinho fala inglês, Ipiranga. Você tem muita referência de TV aberta, assim, desse humor, do trash, né? Sim, eu gosto. Nossa. E a sua maior referência, me corrija se eu esteja errado, é o Ronald Golias. Olha, eu gosto bastante, viu? Olha, eu tenho referência de todos. Todos os humoristas, a gente aprende alguma coisa com eles, sabe? Mas o Golias... O Golias é muito engraçado, né? Ele era um extraterrestre. Ele era... É. Eu gosto muito daquele Naibela, aquela turma maluca, né? Já morreram todos, né? Não, se tá vivo, não tem graça. Eu já vi de trás pra frente, mil vezes, aquele especial do Romeo e Julieta com a Hebe e a Neri Bela. Não, você já viu a da Hebe, a Espetora? Da Hebe, a Espetora, não. Nossa, procura, pelo amor de Deus. A Espetora Silvia na Escolinha. Escolinha do Golias. É de chorar, meu. Porque eles... Ela não consegue ficar sem isso. Eles são burros, né? Aí, no dia que ela vai, eles ficam inteligentes pra caralho, começam a falar luzinhas. É maravilhoso. É. Bem engraçado esse episódio. Eu escutei num outro humorista amigo nosso, a gente tava falando, contando umas piadas e tal, pedindo uma pizza, tava batendo um papo, e ele falou, nossa, isso só fica engraçado se for com o Igor Guimarães. Nossa, o que será que era? É pomboarismo. Mas essa é a minha pergunta. Como é que uma coisa pode só ficar engraçada na voz de uma, na interpretação de uma pessoa ou de outra? Qual é o jeito, Igor Guimarães? Esse jeito só fica engraçado no Igor Guimarães. Isso é uma coisa que eu falei uma vez, dei uma entrevista uma vez pro Dilopes, e aí eu falei isso, o pessoal até hoje fala bastante disso pra mim. Que é o negócio do signo cômico. O Maurício, ele tem que saber pra quem que ele fala, o que que ele fala, a forma que ele fala, né? Descobrir esse público dele pra quem ele fala. Você lembra daquela polêmica que deu dos youtubers? Eu acho que foi vários youtubers que fizeram a piada e deu problema. É porque quando você fala pra todo mundo... Que raro, isso nunca acontece. Nossa, imagina. Esse povo, Mara, tem youtubers muito bons, né? Mas quando eles falam, como eles falam pra muitas pessoas e querem atirar pra todos os lados, eles acabam atraindo esse tipo de coisa, né? Acertando todos os lados também. E às vezes o cara não tá preparado pra... É, então, você criar uma identidade, um signo da sua comicidade é um processo demorado, né? E como você definiria o signo que você criou? Ah, olha, ele vai nascendo com o tempo. Não tem jeito, né? É uma construção. É uma construção. É a plateia que você vai cativando de um certo jeito, né? As pessoas que vão gostando daquele estilo que você faz. Não tem como você saber ao certo, né? Você tem uma pessoa muito única. Você pode ter uma meta, né? Você pergunta, ó, eu quero fazer humor desse jeito pra esse tipo de gente, né? E aí você vai direcionando a sua comédia. Mas eu acho que é uma coisa meio orgânica, assim. Vai vindo com o tempo. Eu tenho certeza que se eu ou você, João, falássemos coisas que ele fala, a gente iria preso. Com certeza. Mas aí, então, eu já tive muita represália também. Tem esse lance do... Você se considera politicamente incorreto? Esse termo horrível, mas... Incorreto? Vamos falar um pouco aqui. Não, sem perguntar o que eu acho de politicamente correto. Eu não ia perguntar se eu sou e politicamente... Eu não sei se eu sou, não. Será? Acho que sim, né? Mas então, o que você acha de politicamente incorreto? O politicamente... Da piada do baixo-ventre. Eu aprendi esse termo. Baixo-ventre? Piada do baixo-ventre. O Emílio chamava de humor pré-sal. Olha, eu acho que é uma armadilha pesada. Eu acho que é assim, pro humorista, é um desafio como qualquer outro, assim. Você se moldar àquela situação que estão te impondo, né? Mas que o politicamente correto eu acho uma coisa terrível, porque ele é... Ele é camaleônico. Então, ele tá em qualquer coisa. Ele tá desde a sua avó até os políticos, até as grandes autoridades. Mas ele vai se moldando ali naquela situação que é uma coisa... É uma arma manipulatória, né? É dizer como que deve ser da forma que deve ser. Aí uma pessoa usa de um jeito ou de outro, mas ele é o lobo em pele de cordeiro, né? Nossa, eu tenho medo disso. Mas você se sente patrulhado, assim? Existe uma patrulha chata, não? Não, não. Uma coisa muito importante pra vocês defenderem, o politicamente correto tem um só viés que ele balança, né? Que é na ficcionalidade. Quando você deixa claro a situação de ficção, ele não tem como te atingir. Porque é óbvio que isso daí não é real, né? E eu digo, a arte é artificial, né? Mas nem todo mundo tem a sensibilidade pra conseguir entender isso, né? Mas é uma coisa do artista também, sabe, João? O artista, ele deixa claro isso, da artificialidade do que ele faz, sabe? E eu acho que muito artista se encanta muito com o poder que tem a hipócrise, né? Você estar no palco falando com as pessoas. Isso é uma coisa que ferrou muito o artista, né? Esse dia eu fui ver o musical do Chaplin lá, falei, olha, ele caiu na garra da hipócrise, né? Ele era o maior humorista do mundo e viu que o diálogo dele cativava as pessoas e tentou usar isso em prol de uma ideologia dele, de um viés dele. E aí acabou a carreira dele. E eu acho que é isso que acontece muitas vezes. Mas é no sentido de querer agradar? Não, não querer. Também é querer agradar, mas usar de uma arma que... É, é um tipo de poder, né? É, usar esse poder que ele tem a favor dele mesmo, assim, que é uma coisa que a... Principalmente no humor, nossa, é o grande pecado. Eu digo que o humor, ele é tipo radiação. Ele trabalha contra o artista. Ele quer destruir, porque você está usando dele, né? É que nem é igual... É urânio puro, né? Vai cair num braço e tal. E você ter a... Saber lidar com isso, saber o momento certo de usar isso é muito importante. Mas você vê na história da arte, meu. Não tem um artista que não usou do seu poder de artificialidade a favor próprio que não tenha se ferrado. De Nina Simone é a Charlie Chaplin. Então é uma coisa muito perigosa. É uma consciência que você tem que ter. Você acha que você vai morrer sozinho, abandonado, numa clínica de reabilitação? Acho que não, meu. Eu quero morrer lá na casa dos artistas jogando bótia. Você morrer sozinho? Você está casado? Está namorado? Está como? Eu estou... Eu namoro uma pessoa, um homem, né? Que se chama Miller. Um beijo, Millie. Onde será que ele está? Deve estar trabalhando porque é fodido. Mas... Você já viu corrida de homem pelado? Não, nunca vi. Chega a ser em casa agora pra você ver. Boa, humor! Na mesma praça, no mesmo banco. Tá, eu vou já aproveitar que eu... Mas relacionamento aberto, quem quiser mandar mensagem, trizal. Eita! Quadrizal. Segunda-feira à tarde, meu sobrinho falou que está escutando esse programa. E sexta básica também. Deixa eu pegar um negócio aqui que eu ia falar depois. Teve esse momento em que você falou sobre sua sexualidade. A gente atropelei um pouquinho as coisas assim. Eu ia falar do pânico, mas você trabalhou no pânico da rádio e um dia lá você deixou escapar. É... que você era gay. E daí foi... Não sou, não. Igual ele é. É ele que é, né? É Guinaldo. Eu tenho um amigo que fala assim, eu não sou gay, meu namorado quer. Mas daí... Como é que foi isso? Não foi uma experiência muito boa o pós, né? Eu digo que o pós foi o pior. Foi o pior porque a situação toda é muito chata, desagradável, né? Pra você falar uma coisa que você esconde há muito tempo, né? Sim. Há todo um sentimento de traição às pessoas que estavam ao seu redor e tudo. Mas o pior foi eu fui fazer um show no interior... No interiorzão aí. Eu e o Morgado. Aí o Morgado falou assim, olha, tem um rapaz ali que ele tá... Eu acho que ele tá te paquerendo. Porque ele tá perguntando toda hora de você. Aí eu falei, não tá, Morgado, você tá louco. Vai comer um lanche, que ele é obeso, né? Vai comer um lanche. Aí no dia do show eu encontrei esse rapaz e ele... E quando eu conversei com ele eu vi que ele era igual a mim. Ele era uma pessoa enrustida. Aí quando você se vê em outra pessoa... Tava no armário. É. E quando você se vê em outra pessoa, aí é a pior coisa que acontece. Isso foi antes? Foi o pior momento. E foi isso que te deu a... Não, eu já tinha falado. Já tinha falado, tá. Eu já tinha falado. Então, tipo, quando eu vi uma pessoa que tava na minha situação e eu via como aquilo é... Sei lá, é um beco sem saída, né? Que é uma coisa que você... É um problema seu com você mesmo, né? Mas você colheu bons feedbacks também, assim, no seu dia de pessoas que... Olha, você acredita? Olha, o meu público... Se você vai lá no Instagram, lá no meus informações lá, tá escrito que o meu público é 80% homem hétero de 35 a 40 anos. Ah, isso é muito legal. Homens adultos. Eu não sofri nenhum ataque homofóbico, não sofri nada, nenhuma coisa, não ouvi uma mensagem. Uhum. Nada, só paqueras, só gente querendo me dar bolo. Pessoal que vende bolo de caneca, bolo de coxinha. Então, é muito da forma que você... Eu acho que é muito isso. A forma como você encara uma situação também transforma o jeito que ela vai te afetar. Mas pra sua família foi um choque? Ah, metade, mais ou menos. Cagou a metade e falou, foda-se. Minha mãe não ficou feliz, não, falou, ai, não queria. Demorou um tempo pra ela lidar com ela. Me fiou um cachorro, vou trocar. Mas todo mundo foi muito legal, assim, foram muito... E aí você fica com mais ressentimento ainda. E daí... Você fica mais assim, porque você fala, nossa, todo esse tempo eu estava criando uma vaidade. Última pergunta antes de eu ir pro intervalo que eu passo... Nós vamos fazer um break? Nós vamos fazer um break? O papo tá tão bom, vamos seguir, vamos seguir. E os paciocinadones? Não, a gente paga no final, o break, só mais uma coisa. Então assim, porque tem isso de que o humor, ele é, queira ou não, ele acaba virando... Ele é uma máscara, né? Assim, também. Uma arma, uma forma da gente lidar com as nossas inseguranças, por exemplo, assim, eu era gordinho e eu emagreci 30 quilos quando eu tinha 20 anos. E eu demorei um tempo pra poder parar de fazer piada de gordo porque eu ainda me via como gordo e até o momento que alguém chegou e falou, tá ficando feio. É, você nem é mais gordo. das bichinhas? Eu nunca falei, nunca tive, não. Mas eu queria saber como é que foi se sentir exposto, assim, você se expor. Eu já me mexia e eu te conto. Muito engraçado. Eu queria saber como é que foi pra você ter se sentido exposto, assim, expor uma coisa que era tão íntima. Quando eu tivesse falado muito da sua vida, pessoal, assim, foi necessário? Mas eu só não falo mesmo porque eu acho que ela não é interessante mesmo. Não é uma coisa que eu acho que agrega a mais, assim. Se agregasse, eu ia fazer os igors, que nem os gretins. Que legal, né, meu? Exato. Mas eu, eu não sei o que, falar disso foi uma coisa que o humor fez eu fazer. Porque era uma vaidade minha quando as pessoas falavam disso e eu ficava muito incomodado. Então, uma vez eu tava fazendo show e eu fiz o meu show inteiro só pensando nisso. Quando eu terminei, eu falei, meu Deus, eu não lembro nada que eu falei no show. Eu fiz um show automaticamente. Aí eu falei, não, tá começando a prejudicar o que eu faço. Então, aí o humor me obrigou, por isso que eu digo que o humor salvou eu do limbo mesmo. Porque ele é um destruidor das vaidades, né? A comédia, ela tem, ela é a única coisa que te leva na humanidade mesmo. Te leva pra você lembrar que você vai morrer em decomposição, que é carbono morrendo. Não é nada disso que a gente acha. Que a gente é publicitar, que a gente é radialista, que a gente... Não somos nada disso. Nós somos um pedaço de carne decompondo, ficando velho. E o humor leva a gente pra essa situação. Um momento cabeção aqui. O Freud falava que o humor, ele é um mecanismo muito avançado da psique, porque ele faz com que você viva o luto muito rapidamente e transforme isso num estímulo de prazer que é o riso. Então, assim, rapidamente você trabalha a questão e ri daquilo. E quando você ri, você libera endorfina, você fica mais tranquilo. Com essa frase bosta aqui do final, com essa filosofia de botiquim... Não vamos fazer um break? Então tá, eu queria saber como é que você foi parar no pânico na TV. Como é que foi parar? Inclusive, será, foi você o responsável por acabar o programa? Todo mundo fala isso. Agora eu tô fazendo participação lá no Se Joga, no quadro do Paulo, né? Aí o pessoal tá postando... Na Globo, novo programa das tardes da TV Globo. Aí o pessoal postou assim, nossa, ainda bem que o Igor tá lá pra acabar com esse programa. Já que tá destruindo todos os problemas. As pessoas são tão maldosas, né? O programa tá uma semana no ar e as pessoas acham que a gente cai matando. Ah, e vem balançar. Tá muito legal, gente. Põe lá no... Chama isso, é tudo minha vida. Eu faço a cachorro. O programa da cota é ter a lésbica gorda, o negro e faltava o viado. Não, e tem também... O viado é cachorro, né? Animal pet. Você faz um cachorro, né? É verdade. E aí o... No Pânico, o Morgado tava trabalhando lá. O Morgado é muito minha amiga, muitos anos, né? E ele tava fazendo um quadro lá junto com a Beth Moreno, que é a roteirista de lá. E era um quadro que o pessoal tava chamando novos humoristas pra participar, assim, participações. E aí eles falaram, vai lá fazer. Eu falei, mas eu não tenho personagem. Eu nunca tive personagem, né? Eu não tenho personagem. Eu tinha na cabeça um índio, assim. Eu falei, ah... Eu queria fazer um índio americano. Você nunca tinha feito personagem. Eu sou fã do Danny Trejo, né? Eu queria ser o Danny Trejo por um dia. Aí eu fui e falei, eu vou fazer eu mesmo, mas eu tô batado de índio. Aí eu fui lá e fiz. Aí o Emílio gostou bastante, falou, faz mais uma vez. Eu fui outra vez, fiz outra vez. Era o índio Anna Jones. Anna Jones. Aí o... o Emílio... O Emílio, não. O pessoal lá, a direção, falou, ó, você tem que fazer mais um, mas... É... Porque o Morgata vai embora agora. Você precisa fazer outro, porque o Morgata tinha um show. E precisa de mais um personagem. Você não tem outro personagem? Eu falei, não tenho. Não tenho nada. Aí ele falou, mas você não quer fazer um ventríloco? Aí, não. Eu falei, eu não posso fazer um ventríloco? Do nada me veio isso. Do nada? Só fazer um ventríloco lá. Fico... Aí ele falou, pode ser, mas você quer o boneco? Eu falei, não, eu vou ser o boneco. Aí ele falou, aí a Bruna falou, Bateta, vem aqui. Faz aí o ventrílo. Ai, que saco. Tirou a bolsa, pôs o cabelo, a gente maquiou, pegou na internet o boneco e fez. E foi mó legal, meu. Daí nasceu o boneco Josias. Nasceu o boneco Josias. Na verdade, o índio, ele tinha um texto parecido com o do boneco. Aí cortaram tudo do índio. O índio ficou daquele jeito psicopático lá. E aí o que não usaram no índio, eu peguei e fiz mais maligno ainda, mais pesado. Ele é um boneco extremamente assustador. Dá medo, né? Dá medo. Não vou matar a família, meu. Nossa, que alegria. Que alegria. Daí tem aquilo que você faz na rua também com as pessoas, né? Ah, tem o boneco Josias. Uma porcaria, passei um calor. Pra não lembrar, no estúdio tá nove graus, né? Lá no lago do Arochi. E foi quando você experimentou o maior boom, assim, de pessoas na rua, de ser reconhecido? O seu Instagram bombou? Foi aí nesse momento? Ah, foi. Foi aí que muita gente que não tinha ideia que eu existia, começou a me conhecer. E foi um negócio muito legal, porque sempre assim, tudo que eu faço, Zia, e ainda bem que acontecia isso, tinha muito hater, assim. Ah, vai tratar, Debbie Lloyd. Coisa boa, né? Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que o artista... Você é pai do jogo, né? Não, o artista, ele tem que expressar um mix de sentimentos. Coitado do artista, que só é adorado, né? Não é que bosta, a pessoa só é amada. Ai, que linda que você tá. Tomar banho? Então, eu gostava bastante dessa interação diferente, assim. Eu sempre zoei isso, usei isso. Nunca tive esse problema. Mas o boneco do Arochi, ele foi amado demais. Eu achei estranho. Nossa, gostam muito desse boneco. E todo lugar na rua é boneco, boneco. E foi uma coisa surpreendente. Você ainda faz ele? Agora, no meu solo, eu vou fazer ele. agora, dia 19 de outubro, eu vou fazer... Primeira vez que eu vou fazer um solo de stand-up. Eu nunca fiz. O pessoal pedia há muitos anos. Faz o solo. Eu falei, cala a boca. Que solo que é? Ninguém quer ver eu mais de 20 minutos. E esse solo vai ter troca de roupa, figurino, todos os personagens. Vai ter todos os personagens, todas as músicas. Vai ser uma música da Broadway. É. Eu tenho várias músicas. Tem? Tem? Se você ditar Igor e Igor Maranhão no Google, tem as músicas dele. A música do Indiana Jones vem chegando na boate, ela ficou em primeiro lugar e na época a Anitta tinha lançado uma música. Eu fiquei em primeiro lugar. Era eu, Anitta, mas não sei o que. A gente consegue colocar um trechinho aí pelo YouTube para os outros, você acha? Vai por aí. Vamos ver. Vem chegando na boate. Grande ídolo. De Igor Guimarães. Você nunca ouviu, Tiago, minhas músicas? É. Não, eu conheço essa. Por isso que eu falei que você tinha outras. Tem o garotinho de Barundeira também, que é do menino que sofre bullying. Olha lá. Ele está tocando? Ah, não estou. Está tocando o que? Tá. Olha, que poesia. O Chico Buarque da nossa geração. Vamos começar? Olha que lindo. Deixa eu ver. Você não tem vergonha? Não, não tem. Como é que você compôs isso? Ah, eu compus lá no programa Na Hora. Essa música? Eu fiz Na Hora essa música lá. E fala. Na Hora essa música lá. Raul. Raul. Match warm up. Vim, vim, vim. Chegando na boate. Todo mundo louco. Muita vontade. Vim, 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 vim. Você é maluco. Todo mundo aqui. E sobretudo. A Locke eu vi. Quanto tempo você demorou para fazer isso? Uma vez o A Locke foi no pânico. Eu falei assim. Não acredito. Você não conhece a Vem Chegando na Boate. Ele falou. Eu não conheço. Aí você falou. Não acredito que você não vai tocar. E ele falou. Não vou tocar. Não vou tocar. Você tem vontade de investir na sua carreira musical? Ah, não. Sabe que eu estava tendo umas ideias de fazer um acústico Igor TV. Sabe? Maluco, né? Me chama que eu produzo. Por favor, você produz. Fechado. Olha, mais um negócio que não vai para frente. Tudo que eu, Thiago. Nós concordamos aqui. Nós fechamos um negócio. Nada deu certo. Como é que foi? Imagina, nós fizemos. Você não sabe. Não sei se você sabe. Eu, Thiago, fizemos uma rada novela ao vivo no teatro. Eu fiz uma rada novela de um puteiro açougue. É, que era um bordel que tinha puta cadeirante, sabe vestir alienígena. Era muito louco. E várias pessoas fizeram as vozes. Foi muito legal. E esgotou. Não existe mais para comprar. Você contou que cinco unidades. Não, vendi bastante, meu. Eu levava no show. Vendi bastante. E agora, no meu solo, vai ter um trechinho. Vai se emocionar. Fiz um trechinho lá. Gente, a gente falou aqui sobre o Ronald Golias e o SBT. Eu soube que você foi fazer um teste na Praça Nossa e encantou muito. Nossa, sério? Onde você achou isso? É verdade. Meu, eu fiz um teste lá. Eu e a Ariana. Faz quanto tempo isso? Há muitos anos atrás. Antes do pânico. Nossa, bem antes do pânico. Ixi, nem pensava em fazer pânico. E a gente foi fazer um teste. Durante o teste, começou assim o teste. É um texto que eu me escrevi. Aí um dos roteiristas de lá, o Rafael Carvalho, escreveu mais um pedaço. E a gente foi fazer o teste. Era um casal. Eu e a Ariana, mas de mulher. E ela é uma mulher ciumenta do marido, bem fraquinha. Ela é uma mulher grandona, Ariana. E era essa graça, né? Uma mulher mandona. Ele apanhava do marido. Ele apanhava da mulher. Apanhava da mulher e tudo. Era um casal, assim, bem esquisito. E aí a gente foi fazer esse teste. Primeiro você passa o Carlos Abel de Nóbrega, o roteiro, né? Aí a gente passou, ele já cortou três piadas ali. Falou, essa não pode. Essa aqui não. Não, não. A milha vai morrer. Essa aqui não pode. Aí tá bom, cortamos, mudamos. Põe outra coisa. Aí foi pra gravar. Durante a gravação, eu usava uma peruquinha chanel, assim. A minha peruquinha foi subindo, assim, do mais que eu falava. A peruquinha foi subindo. No meio do quadro, ela tava aqui. Peruquinha. Com o cabelo pra fora. Com o cabelo pra fora. Metade cabelo dura, assim, a peruquinha pra trás. E aí o... No meio também da gravação, o Marcelo falou, não, esse negócio não pode falar, não. E aí eu falei, mas eu já tinha falado pra ele. Aqui pode. Eu tô muito curioso. Aí ele... Você lembra o que você falou? Qual era isso que cortaram? As piadas censuradas? Tinha uma hora que a Ariana, a Ariana não é muito subindo, ela falava que... Eu não vou deixar a... Meu marido aqui no meio dessas quenga. E não podia falar quenga. Quenga, tá. É, aí... Aí a gente fala assim, essas meninas... Não pode falar menina. Não, essas moças, não pode falar moça. Ai, esses seres humanos que estão aqui. Aí a gente foi mudando e no final foi desastre. Você ficou chateado? Ah, não fiquei, não. Então, acontece. Teste é teste, né? E de estar ali na frente do Carlos Alberto... Eu já tinha contato com ele outras vezes, né? Ele tem o quê? 220 anos? Não, ele é jovem, já com mocacinha, suco pra frente. Ele é uma pessoa muito legal também, mas... É uma situação tensa. Eu sinto que ali o pessoal fica meio tenso, assim, por estar com ele, sabe? Ele é uma pessoa que cobra bastante os artistas, então as pessoas ficam bem tensas, assim. Mas foi um negócio engraçado, né? Recusado na Praça de Nossos. Meu humor não é do bem, tá vendo? Eu não posso fazer essas coisas. Mas agora você tá na Globo, né? Ah, eu falo na Globo. Como é que foi? Chegar lá naquele Projac a primeira vez, entrar naquele... Nossa, é bem menor do que eu imaginava. Que coisa, né? Você jura? Nossa, você vê no video show aquela coisa enorme. Lá é pequenininha, assim. Mas é tudo longe, não é? É tudo longe. É mais baixo as coisas lá, eu achei. Você foi lá no bandejão comer? Nossa, como o pessoal tá legal... Eu comi no restaurante bom lá. É. Eu comi nessa bandeja que o pessoal falou, não. No primeiro lugar, gostoso lá. Mas o pessoal muito empenhado em fazer um negócio legal lá, eu achei bom. Mas o que a gente teve no pânico, meu jeito, de fazer comédia que a gente tinha no pânico, eu acho que nunca mais vai ter igual. Você ficou na rádio ou na TV? Na TV, meu. Sabe o que eu vou te falar? Você ter... Eu gravava de índio, de boneco, qualquer personagem, 50 minutos, meu. Eu gravava 50 minutos falando qualquer coisa, maluquice, louca, e depois editava. Falou, faz aí. E isso hoje na TV não existe mais. Você tem que entregar o estúdio. Porque custa, né? Tem outra pessoa que vai entrar pra gravar. É, gravar e tal. Ai, você paga a multa. Ai, as pessoas que estão trabalhando, estão com a cara de cu. Você entrou um ano antes... No pânico não existe isso, não. Você entrou um ano antes de acabar, né? É, poucos meses. O clima já tava... Como é que era o clima? Não, era o clima bom. Acabou assim. É, vai, acabou. Vai, acabar. Eu falei, nossa, agora que tá bom, acabou. Não teve esse negócio de ai, meu Deus, tá uma merda. Não, tava indo bem. Era um programa bom. O que aconteceu foi que a band, ela teve que se reformular. A band perdeu o futebol, né? A band tinha futebol. E aí ela perdeu o futebol e aí ela tentou reformular a programação dela pra uma coisa feminina. E nisso o pânico saiu, né? Porque o pânico é bem masculino. E não é um humor que ali... Porque o pânico começou no começo dos anos 2000, depois veio a internet e tal, tudo que aconteceu. Não era um humor que ficou um pouco datado? Você acredita nisso, assim? Que não encaixava mais hoje em dia? Não, eu não senti isso, não. Sabe que eu... É um programa... Eu acho que é o... Primeiro que é um programa revolucionário no sentido de fazer... Porque o que acontece? Na TV, hoje a TV, ela banca qualquer programa de humor. Nenhum programa de humor dá lucro. Ninguém quer pôr... Você não vai pôr lá Head & Shoulder? Com o cara que... Porque, ué, talvez isso não está começando... Não, não, não. O pânico revolucionou isso. O pânico tinha patrocinador master. O pânico tinha grandes patrocinadores. É, ele era o carro-chefe da rede de TV antes, depois foi o programa... Isso, então é um programa que trouxe publicidade para o humor. Isso não existe na história da televisão. Você vê... A Praça é Nossa hoje é só pílula de não sei o que lá. Chico Anísio, não tinha... Não tinha. É uma coisa que a TV banca para dar a credibilidade de trazer pessoas. Então é uma coisa que é investimento da TV na nova TV. E o pânico trouxe essa revolução. E é um programa que mais me mostrou o sentido real da comédia. Ali, qualquer tipo de vaidade que você tem é destruída ali mesmo. Eu lembro que uma vez numa reunião, a gente estava tendo uma reunião, a música do Índio, ela foi indicada no Rolling Stones lá para... Ela foi indicada da Rolling Stones a melhor música do ano. É... Estava eu, Chico Buarque, e aí eu falei para o Emílio, olha, Emílio, eu fui indicado a melhor música do ano, não sei o que lá. Ele falou, você não, nós fomos indicados. Então, aí eu falei, putz, que legal isso, né, meu? Porque esse sentido de companheirismo e produção do conteúdo é muito importante, né? Porque ele falou, você acha, meu, que você ia fazer essa música se não fosse eu, se não fosse o Bola, se não fosse o Cã. Então, essa condição de não ser superior a ninguém, sabe? Que é a base principal da comédia, né? Destruição da vaidade. Você está trabalhando com o Emílio, que é, tipo, uma das lendas também, né? É verdade. Você não fica meio, assim, ele é um cara... Aqui agora é meu amiguinho, né? Mas eu ficava assustado. Eu ficava, não, a primeira vez que eu dei entrevista lá, eu fiquei assustado, né? Que ele é grande, cabeção, né? Assustei, meu, mas ele é uma pessoa, ele é genial, meu. Eu trabalhava ali na Alameda Santos, almoçava quase todo dia, a gente se encontrou algumas vezes, do lado e lado. O pessoal saía do programa e ia lá gravar e ficava assim, escutando aqui de lado tudo que estava acontecendo. Sensacional, uma pessoa muito legal. E você, daqui pra frente, o que você quer, onde você quer focar? Você vai estrear, o seu solo, óbvio, você deve estar tudo... Agora, crossfit, você vai fazer... Você tá maromba. Bluefit, um beijo pra todo mundo, é bluefit. Você tá com os bracinhos, mas já tem um grilo. Eu vou na madrugada, uma das poucas academias, que é de maior propaganda. Que hora você acorda, todo dia? Eu acordo por volta da meio-dia, uma hora. E daí você trabalha, a noite toda? E aí, não, eu assisto em TV. Você trabalha, você só é humorista? Não, é só brincadeira. Aí eu brinco, brinco, aí da noite eu vou pros shows, pras noites de show, né? Aliás, isso é legal de São Paulo, né, meu? Tem casa de show aqui, todo dia você pode ver um humor, isso é legal, né? Segunda e segunda tem um show de comédia. E agora tá abrindo mais casas. E você tá viajando pra caramba. É uma arte que o pessoal achou que ia azedar, e não, né? Porque ela não é só uma expressão artística, né? Ela é um conceito de palco mesmo, o stand-up, né? Então, de expressão, né? Posso aproveitar o seu espaço e até fazer um apelo dramático? Não, a gente conhece muito os artistas do stand-up aí da primeira geração, de 20, 25 anos atrás, né? O Luiz França, o Robson Nunes, o Gentili, o Pochá. 20, 25 já? É, 20 anos. É, eu sei porque eu fiz com eles. E eu fui desse cara aqui no... Ele fez stand-up. É, e eu fui desse cara aqui no Rio da Piada e duas vezes eu parei. É. Mas eu fiz subir o palco com o Robson e com o Luiz França. Há 20 anos. E aí, a gente tem na cabeça que tem aí cinco pessoas fazendo stand-up. Mas quando você olha, né, o cardápio desses artistas novos, né, querendo fazer open mic e começando a dar certo e começando a fazer, eu tenho acompanhado bastante o trabalho de alguns artistas aí, vou chamar da segunda geração. Cara, é muito legal. Então, se você abrir o seu jornal aí, a sua folhinha, e começar a procurar show de stand-up pra ir, não precisa escolher os top 1, até porque tem, é caro, tem uma puta lista de espera, vai na... Vai no meu. É, vai no do Igor. Ou vai na página 2, porque tem muita gente boa fazendo stand-up hoje. Tem muitas vezes. Às vezes é um nome que você não conhece, mas que vai te surpreender. É verdade. Tem muita gente legal começando. É verdade. Fazendo. É o Clube do Minhoca, amigo. É um lugar que tem muita coisa legal lá, né? Tem umas coisas terríveis. Não, tem muita merda mole, né? Se você tivesse que indicar cinco comediantes aí de stand-up, eu sei que você pode criar um problema. Eu queria alguns lugares pras pessoas procurarem. É, lugares, né? Mas assim, meu pai que tá me achando lá em Campo Grande, que não tem clube de comédia, e ele ama, ele adora o do Cabral lá. A culpa do Cabral? A culpa do Cabral. Você é bem velhinha, a Magui, né? A Magui não perde um culpa do Cabral. Assiste todo dia. Assiste todo dia a culpa do Cabral. Mas se ele tivesse que... Que coisa engraçada, né? O velhinho que ama, né? Uma coisa tão joia. E se você tivesse que indicar, assim, um top quatro pra ele pesquisar no YouTube? Olha, ele tem que pesquisar. Tem um humorista que eu gosto muito do stand-up, que é o Diogo Defante. Ele é muito engraçado. Eu gosto muito do Márcio Américo. Tudo que o velhinho faz, eu acho engraçadíssimo. Eu gosto muito do Léo Lins, do Murilo Couto, essa dupla maravilhosa. O Murilo Couto é meu anjo, né? Meu, sem ele, nada. Meu advogado Paloma. Foi lá com ele, né? Então, é tudo que é bom que aconteceu na minha vida, tem Murilo Couto junto. E quem mais? Que é o outro? Que é o outro? Eu tenho... Ah, eu gosto muito do Danilo. Eu sou fã do Danilo. Ele é meu amigo master plus, assim. Eu acho o Danilo muito engraçado. Quem mais? Meu Deus. Danilo Gentili, você tá falando? Danilo Gentili. Podia que for rolar um encontro aí, um casual date aí com o pessoal. Chama nós pra lá, ué. Pode deixar. Chama. Um lanche, principalmente, né? Se tiver comida de graça, eu vou. Comida e o Paulo Vieira. Olha, quem puder ver o Paulo Vieira, é sempre um show à parte, né? Mas você é também, eu acho, assim, não sei, que você é, pra mim, tá na maior referência aí dessa galera. Esses dias eu tenho um amigão, Tossiro, um grande abraço. Ô, Tossiro! Você conhece o Tossiro? Não, não sei, mas já... Tossiro, maravilhoso. Começou agora a fazer stand-up, e daí ele, eu encontrei ele, ele, por acaso, ele veio e disse, cara, o Igor Guimarães retweetou o meu vídeo. Aí eu falei assim, o Igor? Você conhece essa bicha, amor de Deus? É verdade. Eu postei, que a minha amiga mostrou ele pra mim, falou, ah, que engraçado. Eu falei, é mesmo? E eu falei assim, não conheço o Igor, vamos lá um dia marcar alguma coisa, te apresentar, e eu lembro da cara dele, de reverência, assim, eu falei assim, esse menino... Daí liguei pro Matheus e falei, quem diria, né, Matheus? Aquela merda, viu? Aquele menino... Não, tava sempre aí, eu lembro que o Matheus sempre falava assim, cara, o Igor é foda, em algum momento... Algum, alguém vai ver essa estrelinha. E isso aconteceu. Você tem vontade de fazer mais TV, audiovisual, você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer tudo, meu, eu não tenho nenhum problema, não. Mas dá pra ser o Igor Guimarães sendo um outro personagem? Eu não vejo. Ah, é possível. Eu já fiz vários, eu tenho sete personagens. Mas é tudo você, é. É tudo você. Sou um duende? Fora a sua grande capacidade de imitação também. É, imitando várias personalidades. Imite o Silvio Santos aí pra gente. Silvio Santos. Imite o Silvio Santos. Maon. Tá imitando a Cibala Baniê. Magda, vem aqui. Tá vendo? Não é idêntico. Luciano Huck. Loucura. É um artista muito versátil. Você faria novela? Ah, eu tenho um problema, eu demoro um pouco pra decorar. Não sei se eu seria um bom ator de novela, não. Atuar é uma coisa que eu gosto, mas não gosto também. É meio difícil, né? Eu acho ator muito... Eu bato palma pra ator, porque é uma coisa difícil. Eu acho. E no stand-up você é um personagem de você mesmo, né? Na verdade, você é você mesmo. Não, é verdade que acontece. O humorista, quando você pega a definição de humorista, ele é um criador de conteúdo cômico, né? Ele é um escritor, né? Então, o stand-up, ele é o roteirista interpretando o seu roteiro, né? Então, eu sou ali o diretor, o iluminador, o maquiador, tudo ali numa pessoa só, né? Então, é uma coisa meio Frankenstein, assim. Então, é eu dirigindo eu mesmo, por exemplo, agora, eu tô fazendo lá o cachorro, aí tem vezes que o diretor fala, não faz isso aqui, eu falo, mas por que que é isso? Mas tem que fazer assim. Mas tá certo, ele tem que fazer do jeito que ele acha que é bom, né? E eu tenho que entender que o certo é desse jeito, que ele sabe mais que eu, né? Mas a minha cabeça de humorista stand-up é que, tipo, eu sei que aqui que é bom, que o roteiro tem que ser nesse tempo, eu tenho que falar mais rápido, mais devagar. Então, você se dirige... Você é essa matemática. Mas você apresentou ele pra alguém, pra essa pessoa dar feedbacks também, ou é tudo você? Não, é tudo. Você chamar o Murilo Couto e falar assim, ó, vou fazer uma vez aqui pra você, pra tudo tá. Não, não, eu faço... Tudo a gente mesmo. Tudo eu com eu mesmo. A gente faz na hora e faz lá, e a plateia fala que é uma merda, se é bom ou se é ruim. Você gosta de criar em grupo? Não, detesto. É? Não, não sai nada de bom pra mim, não sai. Mas eu faço bem comédia por encomenda, se a pessoa fala assim, preciso de galinha. Cara, isso é muito difícil, né? Tipo, parir uma piada. É difícil, né? Falar de uma coisa que você não sabe. Pra mim é fácil, mas eu sei que é difícil. Ah. Eu acho que eu tenho facilidade, mas as pessoas acham difícil, né? É um dom? É dom, eu acho que é dom mesmo. Porque é uma forma de ver a vida diferente, né? Sei lá. Você tem que estar com o olhar treinado ali o tempo inteiro, pra ir em busca da piada, né? E é meio natural, é isso que eu falo, é uma coisa natural. Eu não esforço pra fazer isso, não sei lá. Por isso que eu tenho tanto certeza de vagabundismo disso. Rapaz e amor. Eu acho você foda. Obrigado, Tiago. De verdade. Pai de três reais pra você falar isso. Tudo isso em notas de um. Eu queria aproveitar esses últimos dois minutos, se você puder dar uma palhinha aí de um texto seu, alguma coisa que você já fez. Eu queria que o Boneco Josias me desse um conselho aqui, pra eu falasse o que ele achou do meu programa e que ele me desse um conselho aqui da agora pra frente, se ele vê potencial em mim. Ah, ótimo. Oi, João, tudo bem, meu? Nossa, o João é meu melhor amigo. Eu sou o Boneco Josias, aqui na rádio, como é que chama? Rádio Geek. Ah, grande porcaria. Ai, gente, que coisa feliz. Um beijo pro João, pra Rádio Geek, e pra essa coisa que eu formato podcast, né? Falido e desgraçado, que nunca vai dar certo. As grandes rádios é que mandam no Brasil. Eu sou o Boneco Josias, um beijinho. É verdade. Igor, cara, muito obrigado por ter vindo. Obrigado você. De verdade, extremamente... Não. Ai, descobri agora. A gente vai servir... A gente vai servir uma água pra você ali no final. Não, mas você pode escolher, se é com gelo ou sem gelo. Ah, boa honra. Meu alô, que é no gerente. Estamos encerrando o podcast do João. Dá uma olhada se você aproveitar a nossa grande audiência, muito maior do que a do Igor aqui. Carrochefe, Carrochefe na rádio. Se você não conhece o Igor Guimarães... Ele falou pra mim. Você é o top 10 aqui. Eu sou, nossa. Se você não conhece o Igor Guimarães, procura lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ah, rapidinho, meu solo, pessoal. Quem quiser tá indo, agora 19 e 20 de outubro, Teatro Novo, Benigno em Paradares. Eu e a Arajanha. É uma grande emoção pra mim. Dá um convite pra nós, pra lá. Já tá convidado. Tão convidado. Estaremos lá. Até a próxima segunda, pessoal. Beijo, Thiago. Obrigado por ter participado aqui comigo hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até já. Hora do intervalo comercial.